Bom dia, bom dia, meus amores. Sabador, né? Sabador com SD, serviços de casa. Então, já acordei muito cedo. Gente, já lavei um monte de roupa. Já estendi, vou mostrar pra vocês. Essa é a vida da dona de casa, né? Então, vou mostrar pra vocês o que eu já fiz hoje pela manhã. Olha, ontem não fez sol, então não enxugou roupa. E aí, vou mostrar pra vocês o tanto de roupa que eu já coloquei no sol. Olha isso, pessoal. Então, essa é a vida da dona de casa. Antes de alguém julgar, criticar, falar que a gente não faz nada, só vive na internet. Então, venham aqui, ó, fazer o que eu faço. Já lavei roupa, olha, tudo isso aqui, ó. Viu? Aqui é a farda do escuro nu que eu lavei. O meu cropped maravilhoso. Então, é isso, né? Tudo isso de roupa. Porque ontem não fez sol e hoje o sol tá maravilhoso. E vamos que vamos aproveitar o sabadão. É isso aí, olha isso. Isso é a vida de dona de casa, Dom Márcio.